É dia de feira É dia de feira Mas eu não sou autorizado Quando o rapaz chega Eu quase sempre escafo O que fornece é que ganha mais A minha ideia é vasta Eu sei Porque os remédios normais têm sempre Abenizão, a pressão Abenizão, a pressão Abenizão, a pressão É dia de feira Quarta-feira, sexta-feira Não importa a feira É dia de feira Quem quiser pode chegar É dia de feira Quarta-feira, sexta-feira Não importa a feira É dia de feira Quem quiser pode chegar Vem maluco, vem madame Vem maluco, vem madame Vem maluco, vem madame Vem maluco, vem atriz Pra levar comigo Tô vendendo ervas Que curam e acalmam Tô vendendo ervas Que aliviam e temperam Tô vendendo ervas Que curam e acalmam Tô vendendo ervas Que aliviam e temperam Mas eu não sou autorizado quanto o rapacheio, o azeite está fruto Quem me fornece é que ganha mais, a minha ideia é vasta, eu sei Porque os remédios são mais, nem sei, amenizam a pressão Amenizam a pressão, amenizam a pressão Amenizam a pressão Porque os remédios são mais, não amenizam É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É guia de beira, que você pode enxergar É guia de beira, que você pode enxergar